Bom dia, meninas! Já acordaram? Laurinha está chorosa! Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina da manhã das três gêmeas nas férias da creche. Elas acabaram de acordar, mas elas estão com uma preguicinha. Olha só, crianças! Eu tenho aqui três surpresinhas pra vocês abrirem, porque vocês ganharam isso aqui da titia. Mas pra isso vocês precisam trocar de roupa e comer a papinha da manhã. Pessoal, vocês querem saber o que as três gêmeas ganharam nas surpresinhas? Assistam até o final do vídeo e não esqueçam de dar like! Eu vou começar primeiro a trocar a roupinha da Laurinha. A Laurinha adora dormir na caminha com a sua irmãzinha. Vamos sentar aqui, Laurinha? E olha só, pessoal! A roupinha que eu vou colocar na Laurinha pra ela passar o dia hoje. É um conjuntinho de uma blusinha branca com um cux e um leite e uma sainha vermelha. E eu vou colocar esses sapatinhos prateados. Vamos trocar de roupa, Laurinha? Uau, pessoal! Olha como a Laurinha está linda! Ela ficou muito fofa com esses sapatinhos prateados. Na clarinha eu vou colocar esse conjuntinho. Essa calça jeans e essa blusinha rosa com borboletas. E na clarinha eu também vou colocar um sapatinho meio prateado. Ele é de glitter, muito brilhoso. Pronto, pessoal! A clarinha está prontinha pra passar o dia. Agora falta só a Dudinha que está com preguiça. E na Dudinha eu vou colocar essa roupinha nova. Que é essa blusinha com gatinho. Ela é azul. E essa calça preta. E nela eu vou colocar esses sapatinhos verdes. Muito bem, meninas! Agora a mamãe vai preparar uma papinha pra vocês. Pessoal, vamos comigo que eu vou mostrar na cozinha como eu preparo a papinha das Trigêmeas. Pessoal, eu vou fazer uma papinha de cereais e de achocolatado pras minhas Trigêmeas comerem agora de manhã. Primeiro eu vou colocar leite. Agora eu vou colocar um pouquinho de cereal. Pessoal, pra ficar grossinha a papinha. E um pouquinho de achocolatado. E vou mexer. Uau! A papinha está pronta! Agora eu vou usar esses pratinhos pra colocar um pouquinho pra cada Trigêmea. E vamos ver se elas vão comer tudo. E vamos ver se elas vão comer tudo. E vamos ver se elas vão comer tudo. Muito bem, meninas! Agora vamos brincar. Olha só, pessoal! As Trigêmeas estão brincando! Amém!